Como bater nível para piso e cerâmica Então a pedido do meu amigão aí, o Robson Schmitz, gente fina pra caramba Vou estar mostrando aqui um passo a passo, uma simulação que eu fiz aqui em casa de como Bater o nível que vai servir tanto para fazer o piso como o assentamento de cerâmica Então arrumei o nosso passo a passo Então Robson, isso aqui vai ser o cômodo que eu vou estar fazendo aqui, uma simulação De como bater o nível, eu quero que você imagine que não existe esse piso aí que está no chão batido Então nós vamos trabalhar aqui nesse cômodo Então você vai fazer o seguinte, vai marcar um X aqui do lado da porta Sempre do lado da porta que é onde vai ficar a queda, a porta é sempre a nossa referência Você vai marcar aqui um X e a partir daqui nós vamos começar a trabalhar Então Robson, depois da gente ter feito aquele triângulo ali do lado da porta O que nós vamos fazer agora é bater o nível Então você veja um vídeo que eu já tinha postado no YouTube de como bater o nível passo a passo Com referência naquele triângulo que a gente marcou ali do lado da porta Vamos dar uma olhadinha aqui Hoje eu vou estar mostrando para vocês como tirar o nível, bater o nível Muitas vezes é necessário quando é preciso colocar um quadro na parede, uma janela, uma cerâmica E as vezes a gente não pode confiar na visão da gente que é falha Mas tem um mecanismo que ajuda quase que 100% a fazer um trabalho perfeito Trata-se da mangueira de nível, bater o nível Então vamos mostrar passo a passo Primeira coisa, você enche uma vasilha com água Pega uma mangueira fina e limpa Você coloca uma das extremidades ali dentro da água e suga até a água sair A mangueira tem que ficar abaixo do bode de água Você vai deixando toda a água sair, todo o excesso E não pode deixar a bolha, porque a bolha é da história e da diferença no nível Então você espera a água, certifique-se que toda a bolha que tinha na mangueira saiu Para poder fazer um trabalho perfeito Aí feito isso, você tampa uma das extremidades que estava dentro do bode Tampa com o dedo Aí você constata aí que A água Já está ali bem visível Essa mangueira está um pouco suja, mas Quando ela está novinha, fica bem fácil você visualizar O nível da água ali Na mangueira Pronto, agora vamos Bater o nível nessa parede Então vai precisar de duas pessoas Uma vai bater o nível Vai marcar uma referência ali na parede E vai subindo a mangueira ou descendo A pessoa do outro lado Vai estar ali só esperando você Dizer que o nível é aquele Então aqui você vai levantando a mangueira ou abaixando Conforme for aquele ponto de referência que você estabeleceu ali Então quando você chegar Na área ali demarcada Você avisa para outra pessoa na outra extremidade da parede da casa ali E ela vai e marca Então você vai fazer isso nos quatro cantos se for preciso Então Essa é uma coisa simples Mas muito necessária Usando o nível batido Para fazer o piso Então a gente Vamos fazer primeiro Como se tivesse uma simulação que estivesse fazendo o piso Então você lembra que a gente fez ali a marcação Já bateu o nível Como foi visto anteriormente Usando a mangueira de nível A gente bateu o nível nos quatro cantos Ou até mais Às vezes até no meio da parede Se caso precisar Para poder fazer os pontos Então aqui Esse aqui vocês lembram Que esse aqui foi a nossa primeira marcação Do lado da porta Por que do lado da porta? Porque a porta É que vai ser a nossa referência Você não vai fazer um piso acima Porque senão não tem como a porta fechar Então a porta já está sentada E você tem que saber Que o piso tem que ficar abaixo Do limite da porta Um centímetro, dois centímetros Então está aqui Vamos supor que aqui Nós vamos colocar a trena Onde vai ser colocado nosso primeiro ponto E você vê que ali em cima Vamos supor que deu aqui Sessenta e Sessenta e sete centímetros Do ponto Naquele triângulo ali Até lá embaixo Onde vai ser marcado o nosso ponto do piso Lembrando que aqui é uma simulação Aproveitando o nível batido Para fazer o piso Eu tenho um vídeo disponível De como fazer o piso Passo a passo Então O processo é esse daqui Aqui é a base O fundamento De como é feito o piso Vocês dão um clique aí Para ver como é que faz Piso passo a passo Então vocês vejam Que todos os cantos Todos os pontos Vai ter que ser batido Com os mesmos Sessenta e sete centímetros Para fazer os filetes Ali no chão Então como eu disse Já tem um vídeo aí De como fazer O piso Passo a passo Isso aqui É como se fosse um complemento Uma simulação Então todos os cantos Tem que ter O sessenta e sete centímetros Isso aí me dá a noção De que o piso Vai estar Totalmente plano Depois que fizer os filetes Para poder puxar a massa Então nesse caso Você pode fazer até Bater o nível ali no chão Um ponto ali no meio também Que é para poder facilitar a coisa Usando o nível batido Para a colocação O assento de cerâmica Então com aquele mesmo nível Que a gente bateu A gente também pode Assentar a cerâmica na parede Então você vai pegar A sua peça aí Que você vai usar Para assentar a cerâmica E vai colocá-la aqui Naquele primeiro ponto Ali do lado da porta Para ser a nossa referência Então o que você vai fazer aqui Você vai pegar a trena E vai medir De quanto que dá ali Aquela ponta ali Daquele triângulo Até a cabeça ali Da peça de cerâmica Que vai ser a nossa referência Então o que vai acontecer Depois disso Você vai bater um prego ali Rente O mais rente possível Daquela peça da cerâmica E vai até Aquele outro ponto Que a gente marcou Na outra extremidade Da parede Naquele L da parede Então o que vai acontecer Se lá na frente Deu Vamos supor que 30 centímetros Desse ponto Até a cabeça da cerâmica Você vai fazer A mesma coisa aqui Daqui de cima Até a cabeça ali Da cerâmica Você vai bater com o prego Da outra extremidade Da linha Não interessa aqui A referência Que não pode ser mais A cabeça da cerâmica Porque pode ter Uma variação no piso Então a cerâmica Já não é a nossa referência A referência aqui agora É a medida Da trena Do ponto Até aqui Na cabeça do prego Que deu por exemplo Os 27 centímetros Então vai acontecer Da cerâmica ficar mais Para cima Ou mais para baixo Isso aqui vai variar muito De acordo com a queda Do piso Então nunca tome Por referência aqui Nesse outro canto A cerâmica Então a coisa Vai acontecer Do mesmo jeito Você vai medir Os 27 centímetros De cima para baixo E vai esticar a linha Então essa linha Que vai ser a referência Os colegas sabem Que eu já tenho um vídeo No Youtube De como assentar A cerâmica na parede Lembrando que esse vídeo Aqui é apenas Um complemento Então é isso que vocês fazem Esticar a linha E assentar as peças De fora a fora Então tá aí Você vê que esse vídeo Não foi lá Feito assim Da maneira que eu queria Uma coisa assim Mais nítida Mas eu creio Que deu para você Ter uma noção Da coisa Esse vídeo também Eu escrevi para a Tânia E para o Júnior Também que está Com a mesma intenção De colocar piso E cerâmica Na casa deles Então já tem Disponível aí Para quem está assistindo Vídeo disponível De como fazer piso E assentamento De cerâmica É só vocês clicar No link Que vai ser redirecionado A eles Então é isso aí Robson Amigão Abraço Abraço aí Para meu amigo O Daninho Antônio Ed Blan Pessoal aí Do Facebook Que tem dado a força Para a gente Abraço Fique com Deus Fui